Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Sras. e Srs. Deputados. Quando terminarem, eu continuaria. A presente proposta de lei tem por base o setor da aviação civil, a segurança operacional, da navegação aérea, bem como a proteção de bens e terceiros à superfície, assumindo especial importância para a segurança aeronáutica. Existe um vasto conjunto de normas a nível nacional, internacional e europeu, aplicáveis a este setor, que se caracteriza por ser um dos mais regulados. Embora seja inúmero à legislação nacional e comunitária que estabelece a proibição, quanto ao pessoal aeronáutico ou outro conexo, de desempenhar funções sobre influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, existe um vazio legal a nível nacional quanto ao regime de controle e fiscalização, que importa suprir, através da criação de um quadro jurídico nacional próprio, claro e adequado, que confira segurança jurídica aos seus destinatários e às autoridades que procedem à sua fiscalização, incluindo os exames a efetuar, o equipamento utilizado e a definição da taxa de álcool no sangue, a partir da qual se considera um examinando se encontra sob a influência do álcool. Importa, pois, proibir o exercício de funções por parte pessoal que apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 gramas por litro, valor esse que se encontra já previsto na linha EF do número 2 do artigo 70 do Decreto-Lei 289-2003, de 14 de novembro, na sua redação atual, no que respeita aos membros de tripulação de aeronaves, estando também previsto como meio aceitável, aprovado pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação, no anexo 4 do Regulamento 965-2012 da Comissão, que estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos administrativos para as operações aéreas. A opção pela manutenção da taxa de álcool emigre de 0,2 gramas por litro sustenta-se em dados comprovadamente científicos. Na verdade, a aplicação da tolerância zero constituiria uma restrição manifestamente desproporcional e penalizadora dos destinatários da norma, porquando facilmente se podem encontrar vestígios de álcool em quantidade inferiores a 0,2 gramas por litro, sem qualquer consequência sobre a sua função cerebral, podendo afirmar-se que a segurança do voo não é afetada, levando por outro lado à detecção de inúmeros casos positivos, sem qualquer utilidade prática ou pedagógica. Propõe-se, assim, um regime legal rigoroso em termos de enquadramento criminal e controle nacional, com a definição de instrumentos de controlo e de fiscalização do pessoal crítico no setor da aviação civil, que assenta na dignidade científica e na ética médica, de forma a garantir a segurança operacional da navegação aérea. No decurso do processo de criação do presente diploma foram ouvidas inúmeras entidades, como sejam a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Superior de Administratura, a Ordem dos Médicos, a ANAC e ainda as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas da Madeira e Açores, sendo transversal a ideia de que tal legislação é fundamental e que deve ser implementada com a maior brevidade, posição essa também sustentada por várias forças políticas. São exemplo disso o parecer da Ordem dos Médicos que refere. O presente projeto de lei reveste-se de grande importância para a salvaguarda da segurança aeronáutica, em especial no que respeita ao transporte comercial de passageiros. O articulado, ora analisado, sob o ponto de vista da medicina aeronáutica, assegura uma abordagem eficaz e equilibrada do problema, de acordo com os conhecimentos atuais sobre esta matéria, pelo que o parecer que nos foi solicitado é favorável à sua implementação. O Conselho Superior de Mastretura, por sua vez, refere que o projeto legislativo em causa dá acordo a legítimas opções de política legislativa, não oferecendo grandes reparos. No entanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível, na especialidade, para as alterações que se afigurarem necessárias. No âmbito penal, criminaliza-se o exercício de funções por pessoal crítico para a segurança da aviação civil em estado de embriaguez ou sobre a influência dos pacientes ou substâncias psicotrópicas, aditando ao Código Penal um artigo 292A e alterando os artigos 69 e 101 do Código Penal, adotando-os à nova incriminação. A tipificação de um tipo autónomo é de grande relevância. Trata-se de um crime de perigo abstrato, bastante para o preenchimento do tipo, a mera colocação em perigo do bem jurídico protegido. Este enquadramento jurídico implica uma cuidada proteção dos interesses coletivos, sem prejudicar os princípios da autonomia e autodeterminação do indivíduo, da justiça e da confidencialidade, que são pilares de uma sociedade democrata. Trata-se, pois, de uma iniciativa que envolve amplo consenso, quer entre os vários destinatários, quer entre as várias forças políticas, sendo fundamental para a segurança de todos nós e não beliscando quaisquer direitos, liberdades e garantias. Para além do mais, a presente proposta afigura-se indispensável para assegurar na ordem jurídica interna a execução do direito comunitário enquanto dever fundamental dos Estados-membros, pelo que não se oferecem quaisquer dúvidas quanto à absoluta necessidade da sua aprovação. Muito obrigado.